Olá, meus amores! Eu tinha um vídeo programado pra hoje, que era a maquiagem, que eu fui pra igreja. E eu tô gravando com vocês, porque eu cheguei em casa, sentei no PC, e me deu vontade de vir gravar esse vídeo. Quando eu ia upar o outro vídeo, vou botar agora pra poder upar, me deu um negócio em mim que eu vim falar com vocês. Então eu resolvi e vim gravar. E eu fui pra igreja hoje com minha mãe, abri uma nova igreja em Itapuã, a Mundial do Reino de Deus, que é a igreja que a mãe é frequenta, a mãe é obreira, que eu também frequento, de vez em quando. E eu chorei muito, na hora da pregação, na hora da oração. Por isso que eu tô com meu rosto todo borrado, e eu vim gravar assim mesmo, acabei de chegar. Só fui ver colocar a touca pra poder lavar o rosto. Nem a roupa tirei ainda. E quando eu abri o computador agora, que eu comecei a olhar os meus comentários, eu me lembrei que tem um comentário da Ju, que ela disse que não acredita mais em amor. Esse sonho do amor. E a postagem que eu fiz, ela dizia assim, eu só me lembro do final, que ela diz assim, caminhamos juntos. e com tantas as coisas que tá acontecendo na minha vida, na minha vida pessoal, e eu não sei de onde que eu tiro forças pra poder gravar pra vocês, com um sorriso no rosto, com um ar de felicidade. Eu sou uma pessoa que, mesmo estando triste, eu consigo sorrir. Eu posso chorar a noite toda. Posso me acabar chorando a noite toda. Mas amanhã, eu tô com os olhos inchados, e com o sorriso no rosto. É por isso que eu falo que eu sou bipolar. Mais vezes. E a mensagem de hoje, me chamou muita atenção, pelo fato, de eu tá só reclamando, 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 e não enxergando o que tá na minha frente. Não enxergando o caminho claro que está na minha frente. Como o bispo falou, no WhatsApp tem que atrapalhar alguma coisa. Quando, como o bispo falou, a felicidade está do nosso lado, e a gente não vê. Eu sei que tem muita gente que passa por situações piores que a minha com o casamento, não tá muito bem no emprego, não tá trabalhando, não tá difícil a vida. mas, uma coisa que eu aprendi, que eu aprendi hoje, é que eu tenho que parar de reclamar. Eu tenho que parar de querer as coisas do meu jeito. Eu tenho que parar de só querer, dizer que tem que ser assim do meu jeito, que vai funcionar assim, que vai ser assim, que vai ser assim. por que não é assim? É tudo no tempo de Deus. É como Deus quer. O que eu tenho que fazer é deixar Ele entrar na minha vida definitivamente. Porque Ele vai abrir os caminhos, Ele vai abrir as portas, Ele vai me dar luz. Eu vou poder enxergar a luz. Eu sei que fase, todo mundo tem suas fases, todo mundo tem seus filhos. É complicado, gente. É complicado. E o mais complicado ainda, em vez das pessoas tentar lhe ajudar com a situação, ela só abre a boca para dizer que a culpa é sua. Que a culpa é sua. Ninguém nunca chega assim para dizer, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver onde está o erro. Não, o erro sou eu. A culpa é minha. E isso vem me deixando triste, porque eu não consigo resolver, ninguém me ajuda. a única pessoa que me dá apoio é meu namorado. Mas, em compensação, mais ninguém. E hoje, quando o bispo estava falando, eu parei para pensar e vi que eu tenho que mudar totalmente o meu modo de agir, o meu modo de ser. E eu vi que eu tenho que confiar naquele lá de cima, independente da situação que for. Eu vi hoje que eu tenho que agradecer por ter um local para morar, por ter uma mãe maravilhosa que me ajude em tudo que eu preciso. Eu tenho que voltar a ser a liga que eu era. e quero dizer a vocês que mesmo vocês passando por qualquer dificuldade, por qualquer obstáculo da sua vida que a gente tem que passar, lembre-se que o melhor ainda está por vir. Lembre-se que o melhor Deus está preparando para a sua vida. e sonho, gente, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de ter seu objetivo, nunca desista da pessoa que você ama se ela realmente valer a pena. Algumas meninas me procuraram depois do meu casamento falando que eu dei forças a ela para poder tomar uma atitude e que foi a melhor coisa que elas fizeram na vida. E eu concordo realmente com ela. Se eu não estou me sentindo bem num relacionamento que eu vi que não vai dar mais certo, que não é aquilo que Deus preparou para mim, eu prefiro me sair do que ficar sofrendo. E graças a Deus o Senhor colocou um homem maravilhoso na minha vida e que só hoje eu pude enxergar que as coisas acontecem no tempo de Deus. Não adianta eu apressar, não adianta eu querer, né? Tudo acontece no tempo de Deus. E eu hoje, meninas e meninos, só tenho que agradecer a Deus, eu hoje só tenho que agradecer a Deus pela noite maravilhosa que eu tive. Porque eu senti a presença de Deus naquele lugar. Ele me fez tomar decisões na minha vida que eu vou seguir a orientação de Deus. Não vou fazer mais nada que me faça me afastar do Senhor. E isso, eu estou gravando esse vídeo demais porque não sei, me deu vontade de falar. de vontade de falar. E eu quero achar pra vocês que o Senhor abençoe a todas e a todos. Que o Senhor passe em cada lar. Que o Senhor dê sabedoria, força e que conforte os corações acabantados. Que conforte os corações tristes e que todo mal caia pro terra. Em nome do Senhor Jesus. Que abençoe a todos que me seguem. Obrigada pelo carinho de vocês. Me sinto muito amada. Agradeço todos os dias pelo carinho que vocês têm por mim. Certo? E mesmo que a situação não seja as das melhores, agradeça. agradeça ao Pai porque hoje você tem um teto por cima da sua cabeça, você tem o que vestir, você tem o que comer, né? E muita gente não tem nenhum pão pra dividir. E mesmo assim agradece a Deus todo dia por estar viva. Então quando você achar que tudo tá perdido, que tudo tá escuro, abra os olhos e enxergue a luz na sua frente porque a sua verdadeira felicidade pode estar ao seu lado e você não tá enxergando. Então essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Beijo, um beijinho, um ótimo sábado pra todas que Deus abençoe cada lá que está me assistindo agora. Beijo, fico com Deus. Eu fui. Beijo. Beijo.